Olá, Jair Hamilton, meu nome é Jonathan Michael, vivo em Rio de Janeiro, Brasil. Eu gostaria de desejar um feliz bairro para você e felicidade para sua vida e não seja sagrado para seus amigos que estão com você, não vive com sua felicidade, você tem os grandes bons, sua família que você pode superar, sua vida é boa, seus amigos são muito bons, seus amigos você disse meu coração, sim, você disse meu coração e suas notícias no Facebook, eu vejo as notícias no Facebook e senti letras para isso, eu quero ser parte dos amigos online, eu espero que durante esse vídeo as pessoas possam ver a verdade de você, você não é um aluno, você nunca é um aluno, Deus é um Deus te abençoe e espere e outros de mundo com você, Deus abençoe, Gerald, Deus te abençoe e sua família, sempre Goodbye, meh. Goodbye. Goodbye.